E aí galera, o verão não tá chegando, o Natal chegando, é assim, entendeu? Chegou o Brasil Gás, se você quiser Brasil Gás, pode vir aqui, o Meró, chega lá sua casa, chegando, feijão, umas horas chegando, é assim mesmo. Aí ó, o Brasil Gás chegando, o caminhão, entendeu? É vida, meu filho, é a vida, a vida boa é essa aqui, ó. Ó, se você quiser, se o Brasil Gás acabou, vai lá em casa, procura o Gás, o Meró do Brasil, é que está daqui, perto do pedaço aqui, lá do Brasil Gás, indo pra pista direto. Se você quiser, procura o Brasil Gás, o cara chegou aí, ó, o irmão aqui. A sua Brasil Gás agora é o Ultra Gás, com a mesma qualidade que a energia da Bahia! Vamos energizar, o Ultra Gás tá aí com você pra somar, vamos energizar, o Ultra Gás tá aí com você pra somar, acredita? Banda pra virar, tá no forno, bora cozinhar, vem comigo pra fortificar, o Ultra Gás. Fala galera, o feijão tá orando, o Gás chegou, o Mano Gás, o Gás, o Meló, o Gás, bora, o Flamengo Gó.